Olá, esse é o boletim UFR que traz para você o que é destaque na universidade. Na última semana, a divulgação dos finalistas do prêmio OAB 2021 foi adiantada e advém só. A editora UFR está entre eles e essa não é a primeira vez. O prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias está na sua sétima edição e tem como objetivo valorizar as publicações universitárias. São oito categorias analisadas, entre elas Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais e Naturais, entre outras. O livro da editora UFR que está concorrendo ao prêmio pela categoria Ciências Humanas é Imaginação como Presença – O Corpo e Seus Afetos na Experiência Literária, de Ligia Gonçalves Diniz, lançado em 2020. A divulgação dos ganhadores será feita no dia 23 de novembro, às 19h, durante uma cerimônia online pelo canal do YouTube da ABEL. Dentro da UFR existem muitas iniciativas culturais. Uma delas é a Companhia de Dança Tessera, que completa 40 anos em 2021. Para marcar a data, a companhia lançou uma série de ações comemorativas, entre apresentações de dança e vídeos com depoimentos de quem faz ou já fez parte da companhia. O projeto se chama De Dentro pra Fora – O Artista e a Tessera. E fechando a segunda temporada deste projeto, a Tessera está lançando Interlocuções em Movimento, a mais nova obra artística da companhia que será transmitida amanhã, terça-feira, às 20h, pelo canal da UFR TV. O projeto foi criado no ano passado para manter os participantes da Tessera conectados, apesar do distanciamento durante a pandemia. O resultado foi a construção de uma coreografia inédita, com gravações individuais feitas ao longo de cinco dias. Coloca na agenda e não perde esse show, porque ele está bonito demais. É amanhã às 8h da noite, aqui no canal da UFR TV. Não adianta. Vai boletim, vem boletim e a gente sempre acaba voltando para o assunto. E não é por menos, ele é muito importante. É o vestibular da UFR. Se você está atento às redes sociais da Universidade, já deve ter notado que agora, nosso vestibular tem uma página só dele. Isso mesmo. A gente criou perfis no Facebook e Instagram só para divulgar notícias relacionadas ao vestibular 2022 da UFR, para você não perder nenhum detalhe. Para encontrar a gente é fácil, é só procurar por vestibular UFR 2022 nas redes sociais. Uma das notícias mais importantes que tem por lá é a data da prova, que foi definida para o próximo dia 13 de fevereiro e o resultado ficou para o dia 14 de março. E ah, não esquece, as inscrições vão só até o começo do mês que vem, no dia 10 de novembro. E para fechar o boletim, aqui vai uma sugestão de conteúdo para você assistir durante a semana. Em 2021, o Brasil voltou para o mapa mundial da fome. Mas isso não é o resultado da falta de alimentos, e sim de um processo político, histórico e social. No último episódio do Ciência, a gente fala sobre o conceito de soberania alimentar, que é a autonomia dos cidadãos em decidir a maneira como produzem e consomem os alimentos, de acordo com as necessidades da comunidade. Para entender melhor o assunto, nós falamos com diversos profissionais e pesquisadores do tema, e você confere tudo isso no episódio Contradições do Sistema Alimentar Brasileiro. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana! Música